ao meu povo não sei se gente arrumadinha aqui então gente quero eu quero que passar mais um mais um pouco de pestana mais um pouco das notas detalhado com mais calma com mais paciência para quem está iniciando para quem não sabe fazer pestana para quem não sabe o que é com sétima tá quem não sabe que é uma menor e como fazer as pestana então vou dar mais uma aulinha aqui deixar mais uma aulinha aqui pra vocês acompanhar aí, tá? Deixa o like de vocês, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal pra ajudar mais gente aí, tranquilo? Com licença que eu vou baixar aqui e vou falando pra vocês irem entendendo. Ó, gente, vou deixar direcionado direto pro cabo do violão aqui pra vocês saberem. Gente, na aula passada eu, ó, pra iniciante aí, eu expliquei que esse tracinho aqui, ó, isso aqui é uma pestana, tá? O nome dessa pecinha aqui é pestana, tá? Então, se eu fizer isso aqui, isso aqui, eu vou estar transferindo esse, esse, essa pecinha chamada pestana aqui, eu vou transferir ela no dedo aqui, ó, 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 ó. Vou passar essa pestana aqui pro quinto traço, ó. Ela não tá mais aqui, ela tá aqui, ó, entendeu? Então, as notas simples, que a gente fala que é simples, que é o Mi, né, ó, o Mi. Se tirar um dedo, fica Mi menor, tá? Mi com sétima, você tem que acrescentar o dedinho aqui, ó, ó, Mi com sétima aqui, ó, na segunda corda aqui, ó, no terceiro traço. Mi com sétima, Mi, e só os dois aqui é Mi menor, tá? Aqui, ó, Lá, ó, Lá, Lá menor, tá? Ó, Lá com sétima menor, se eu põe o dedo, fica Lá, menor, e Lá maior, ó, é esses três dedos aqui, ó, tá? Ó, Ré, primeira, terceira e segunda corda, ó, ó, Ré com sétima, é só inverto, gente, esse dedinho aqui da frente, eu passei lá pra trás, ó, só inverto, ó, ó, percebeu que daqui ele foi pra lá? Se eu tirar com a maior, menor, ó, beleza? Que é com sétima, tá? Lá, Ré maior, e Ré com sétima maior, tá? E Ré menor, viu? Eu só pego esse dedo aqui, ó, o primeiro dedo e jogo pra trás, ó, Fá menor, Ré menor, tá? Então vamos trabalhar as pestanas, gente, se eu quiser aqui um Mi, faço aqui, certo? Se eu quiser um Fá, porque toda vez que eu subo um traço pra cima, eu tô aumentando, eu tô aumentando meio tom, tá? Ó, então agora eu vou usar essa pestana aqui, porque se eu trouxer direto pra cá, não dá nota, então eu tenho que fazer o quê? Deitar esse dedo aqui, no lugar dessa pestana aqui, ó, ó, percebeu? Que o Mi aqui ficou, não mudou nada, só deitei o dedo no lugar da pestana, Fá maior, Fá sustenido maior, Sol maior, Sol sustenido, Lá, onde é que tem um Lá aqui, gente, ó, ó, é a mesma nota, tá? Ó, Lá sustenido maior, Si, e Dó, onde é que tem um Dó? Entendeu? E assim sucessivamente, se eu pegar o menor, por exemplo, aqui o menor, Mi menor, ó, Fá menor, Fá sustenido, Sol menor, Sol sustenido menor, tá? Lá menor, onde é que tem um Lá menor? Lá menor, Lá sustenido menor, Si menor, onde é que tem um Si menor? Ó, tá vendo, gente? E mesma coisa se eu fizer com o sétimo, por exemplo, se eu for fazer aqui um Mi, um Mi com o sétimo aqui, não vai dar aqui, gente, ó, então se eu quiser um Fá, um Fá, com sétima, maior com sétima, eu faço a mesma coisa, gente, só que, ó, só muda uma casa pra frente, ó, ó, Sol maior com sétima, Lá maior com sétima, ó, Si maior com sétima, Dó maior com sétima, ó, tá? Não muda nada, mesma coisa é o Dó aqui, ó, põe o dedinho aqui, ó, ó, ele fica com sétima, se eu coloco ele aqui, ó, esse dedo aqui em cima, na primeira corda, fica um nono, um Fá com nono, ó, aí que fica bonita a nona, ó, se eu tirar, fica um Dó normal, mas se eu colocar, ó, aí que vai ficar bonito, abafadando, tá vendo? E aqui também, gente, ó, ó, o Lá, se eu aumentar uma casa aqui, ó, ó, eu tenho que deitar o dedo no lugar da pestana lá, pulando uma casa pra trás, ó, tá vendo? Ó, ó, Lá, Lá sustenido, Si maior, Dó maior, olha quantos Dó dá, gente, tem Dó aqui, ó, tem Dó aqui, ó, tem Dó aqui, ó, olha quantos Dó tem, ó, só que aqui tá em pestana de Lá, né, um Dó com Lá, né, ó, entendeu, gente? Dá pra vocês fazerem um Ré também, dá, gente, só montar aí, né, só vocês montar aí, ó, aqui, se eu não me engano, aqui, aqui acho que é um, um Mi, aí, tá vendo? Se eu subir mais uma casa pra cima, gente, fica fácil, ó, mesma coisa, não muda, tá? Menor, ó, Lá menor, ó, percebeu? Lá menor, ó, ó, Lá sustenido menor, ó, Si menor, se eu tirar o dedo, Si menor com sétima, se eu colocar, ficou Lá menor, entendeu, gente? Ó, Dó menor, ó, aqui é o Si, né, gente? Ó, Dó menor, na pestana aqui em cima, aqui não é maior, se eu tirar esse dedo aqui, não fica menor? ó, 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 entendeu, gente? Todas as notas aqui, dá pra vocês fazerem aqui, agora eu quero que vocês entendam, por exemplo, eu vou fazer um Sol aqui, Sol maior, ah, mas eu não quero um Sol maior, eu quero um Sol bemol, gente, coloca uma casa pra trás, ele é bemol, ah, eu quero um Sol sustenido, gente, vai uma casa pra frente, sustenido, entendeu? Ah, eu quero um Sol menor, beleza? Tá aqui o Sol menor, ah, eu quero um Sol menor com sétima, aí, só um dedo, Sol menor, eu quero um, eu quero um, um Sol bemol, um Sol bemol com sétima, coloca uma casa pra trás, tira um dedo, ah, eu quero um Sol bemol menor, quero um Sol bemol maior, pronto, gente, tudo que você vem pra trás, é bemol, tudo que você vai pra frente, é sustenido, tá? por exemplo aqui, Lá com sétima, né? Porque aqui, eu não tô pondo os três dedos, gente, tô usando só os dois dedos, ó, tá? Então, se eu vinha pra cá, ó, Lá sustenido, ao Si com sétima maior, ó, ó, Si menor, né? Si menor com sétima, Si menor, Si maior, Si menor, E assim vai sucessivamente, a partir dessas notas aqui, vocês fazem, as pestando com a nota que vocês querem, ó, Mi maior, ó, Mi maior com sétima, e Mi menor, ó, Lá maior, Lá maior com sétima, Lá menor, Lá menor com sétima, ó, Ré maior, Ré maior com sétima, Ré menor, tá vendo só? Ó, do maior, só leva o seu dedo pra trás, Ré maior, Ré menor, Ré com sétima maior, Sol, Sol menor, Sol menor com sétima, Sol maior com sétima, beleza, gente? As batidas, gente, vocês podem, a batida que vocês conseguem cantar, por exemplo, rasqueado, pegar aqui, eu vou pegar essas duas notas aqui, só pra vocês terem uma ideia, tá, gente, ó, e o Sol, e o Fá, e o Dó, tá? Ó, 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 um rasqueado, ó, 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 dá pra vocês cantar um monte de música aqui, ó, entendeu, gente? Tá aqui também, ó, equimédia, viver na cidade, a felicidade não me acompanhar, ó, olha o tanto de música que dá pra vocês cantar, gente, tem um monte de música aqui, dá pra vocês cantar aqui, tá? Pode pegar também aqui uma rancheira, ó, ó, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, ó, 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 com o meu dinheiro, eu comprei de tudo, o jogo da vida, eu nunca perdi, ó, gente, gente, várias músicas, gente, dá pra vocês cantar um monte de música, ó, os ritmos mais jovens, né, ó, 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 eu bato de dedo aqui, mas eu faço o bordão que sim, pra dar o ritmo, ó, o prédio, gente, é gostoso, ó, vamos mudar pra Fá, Sol, ó, gente, dá pra vocês cantar música demais com esses três ritmos aqui, muita música, depois eu volto com mais a aulinha pra vocês aí, gente, pra dar mais uma explicação aí, deixa nos comentários aí, o que vocês acharam aí das dicas, é, como que eu posso ajudar mais, é, como eu posso levar um melhor entendimento pra vocês, pra que vocês entendam com mais facilidade, me ajudem, vocês vão estar me ajudando se vocês comentarem, porque aí eu vou simplificando, de maneira que vocês vão entendendo melhor, e vocês entendendo melhor, vocês aprendem mais rápido, fica mais simples de aprender, beleza, gente, gente, deixa os comentários de vocês aí que eu já falei, deixa o joinha, compartilha, se inscreva no canal, gente, vamos nos ajudar, tem muita gente aí que quer essa ajuda, de alguém que, que vá até ela, como a gente não pode ir pessoalmente, gente, vamos pela, né, pela internet, pelo YouTube aí, chegar essas pessoas, alcançar essas pessoas aí, e passar algum tipo de conhecimento pra elas, beleza, gente, um abraço a todos, com todos vocês aí, e aí, Vamos lá.